Fala galera, aqui é a Laura Aqui é o Bernardo e nós somos o Play Dance Hoje estamos trazendo mais uma coreografia inédita Dessa vez na música Dream Girl Que toca muito no TikTok, gente Espero muito que você goste Então, bora começar, bora dançar A minha flor e vai se sentar E vai por mim mente que tá Mi coração tá llena Vos tá sinto diferenciar Tá bota mi Dream Girl É somco me tá feel bad Tá lá que a mim feel safe Tá bota só tá parecente Tá bota mi Dream Girl É somco me tá feel bad Tá bota me feel safe Tá bota só me que E já bota mi Dream Girl É Nostra mano se não tô 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 Baby say Baby guarda amor a tu lo mi ti E ele é Lo mi tu nada Amor suficiente Baby say Mami tá bota mi Dream Girl Tá bota só tá parecente Mami tá bota só me tigre Nostra mano se não tô Mami tá bota só tá barcante Mami tá bota só me tigre Mami tá bota só me tigre Mami tá bota só me tigre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL